Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, oh neguinho, ta bom o negócio ai hoje? Tem uma novidade aqui mano, eu nunca comecei isso aqui não, você nunca comecei não? É açaí com energética, olha, açaí com energética, os caras tão tão gritando Eu achei que tava dentro da açaí já energético mano, tem que pôr o negócio aqui Ah, eu achei que o energético tava no meio da açaí já mano, oh chega ai, chega ai Você viu que ta na rampa ali no dinamometro? Olha lá, olha lá, olha lá Oh Diego, e ai esse trem ai, vai fumegar ou não vai? Eu falei pra você, eu to gravando pro cara, eu quero ver a reação do C2 e da Bichona Eu quero ver, porque eu só vi por vídeo só, eu quero ver pessoalmente Tem um detalhe, a gente tava, a gente, não lembro nem onde a gente parou mano Na sua vertela, sei que a gente tava tentando acertar a mola de Westgate e tal E ai a gente parou de sair, mas eu acho que vai dar pra vocês dar uma impressionada Dá uma impressionada? Rapaz, quero que vocês anda né Eu vi nos vídeos cara Quanto vocês anda aqui de novo? Hoje é o dia hein Ah, nós ta aqui toda semana Eu to pensando em mudar pra cá, trazer a oficina pra cá O que você acha? Chame ele pra ir lá em casa Fazer aquele negocinho, aquele taço Aquele dia foi bom hein Olha como que ta o negócio aqui hoje O negócio ta bom Pera ai Chame ele lá em casa pra fazer aquele negocinho Eu não quero ele não O taxa é grandão assim O Paulinho, o Paulinho levou até no restaurante hoje pra almoçar fi O negócio, o negócio ta chique hoje É Você levou a nós pra comer fora hoje O Paulinho, você levou nós pra comer fora hoje Tô falando pra galera aqui, olha Açaizinho com um energético Eu trato bem, rapaz Ah, esse cara tá querendo alguma coisa Eu trato bem, meus clientes Nossa, cara A gente não veio tanto aqui comigo, nem mais assim não, né? É mesmo? Sabia nem que tinha açaí aqui Então, olha aí, ó Vou até esconder aqui Ele começa alisando, cuidado É ótimo fazer Provavelmente a próxima vez que você vir aqui vai tá pronto Aí você já tá sempre cuidado pra acelerar Tá bom, acho que a próxima vez que nós vim já dá pra trazer a fã, né Gui? Tá aqui Pra trazer a fã já Como é que é o negócio, tio? Como é que é? Os caras vão acelerar? Fã, motor de horse Rapaz do céu Tem um ciúme dessa moto aí, cara É mesmo? Aí, ó Aí top, hein Os caras vão ter que ele deitar no bagulho, os pé pra trás É, pior que é mesmo Eles vão virar o super-me de verdade aí Vai parecer aquela bandeirinha assim Eu quero ver passar esse negócio aí A primeira vez que a gente passou aqui sem acerto, sem nada Pegou e puxou, quando deu? Ah, não lembro, mas deu Ah, não lembro, mas deu Ele tá arrumando aquela mangueirinha aqui, ó Então vamos esperar aí, rapaz Nós já volto aí já pra nós ver esse negócio aí Vamos ver ao vivo agora, hein É isso aí Você fala pra mim Vamos ver Eu já tive CB1000 já Já sei como que é no dinamondo Então agora eu quero ver essa turbo Vamos barulhar Vamos ver como que é A CB1000 O link era mapeado A minha CB1000 era boa, hein, mano Agora ele fez mapeado Passou no dinam? Passou, passou lá na oficina e passou aqui 125 cavalos GRS, é uma gente titã Não é mesmo fez, filho Caseiro, é Caralho E colocou a PON3 GRS Paulinho passou aqui a moto original Deu 118 cavalos Ficou de cara Porque a minha tinha mapeado Ficou de cara Porque a CB1000 era boa, mano A minha era boa Minha era novinha Pra afiar A minha era boa, hein Ó, a história dessa moto Mostra aqui, ó Comprei essa moto aqui por causa disso aqui, ó Acabei de ouvir o Bruno falando ali Deu um risquinho aqui, ó Você riscou ela de abrir aqui Deve comprar a moto O cara chegou e falou assim Eu tenho a CB1000 pra não sei o que Aí eu falei pro Bruno, vamos lá comigo Vamos lá ver Aí eu tava tentando abrir aqui Não tava conseguindo Com até um alicatezinho assim, ó Pra girar a moto Riscou Rapaz Acabou de comprar a CB1000 Já era? É isso aí Mas você comprou zero na loja ou... Não, tinha 4 mil plano Ah, tá Zero, hein Era federal, tinha um carnaval devendo pra ele lá Paguei barato, só pra mano Filé do boi Vamos esperar os caras trocar ali O Paranauê ali pra não ir Não, mas calma A gente falou um negócio aí Ah, já tá, já Tá aí Já, já pode fomegar já? Cadê o MyChange? Ô MyChange Pode funcionar aqui? Aí, ó Aí, rapaziada Vamos funcionar aqui, ó Olha lá Vamos ver, vamos ver se não vai vazar O que que ela tava vazando aí? Ah, um... Você acha que fez um cortinho na mangueira aqui, ó Da pressurizadora Tem que jogar ali, né? Aguenta assim É, rapaz Eu não sei como é que vai tá agora Porque tá desacertada, né? Quanto tempo que ela tá parada aqui? Faz dias já? É, rapaz É, rapaz Dois meses, pressure Rapaz Eu acho que é W Parece uma pesão Parece uma pesão É, parece uma pesão Ó É, o federal É Tão Tão É A CIDADE NO BRASIL 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 180 CV 180 180, tá bom Ela tem 154 154 6 10 E ela ganhou 18 CV Ela ganhou 18 CV Ele colocou filtro acho que caiu agora também é 186 186 até um 179 180 mano neguinho quantos cavalo é meu acelho 26 182 eu acho que vai dar um 180 mas é então rapaziada a gente hoje acelerou aí a moto do faustino eu e o nego bala acelerando o que que tope a moto então vamos vamos ver o resultado pode ser sua pode ser sua meu sonho meu sonho é ter um camaro a 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 se tudo é certo acho que talvez ano que vem vem um em ae a fazer um trabalho após esse jogo correr até maior que corre pra caralho 250 por hora bicho camaro esses cara é foda meu rapaziada então vocês viram o resultado e da moto do faustino aí é top mesmo sem comentário legal mas vou vir a próxima vez para andar na rua é moroto na mão mesmo rapaziada para quem acompanha o canal do alto giro e às vezes não conhecem do canal aí do faustino é nós precisamos aqui embaixo vai estar um canal dele só entrar lá e quem não é inscrito ainda tem bastante gente que as vezes assiste moto pequena mas as vezes não assiste o maior do grande então tem uns que não conhece e talá o pé de mano o quadrado meu deus é da hora mais é campeão brasileiro não é isso que as cara não sabe o paco de rodar então você vai ter um futebol também eu acho que os caras tá te zoando eu queria não é porque todo vídeo de moto que eu começava eu tinha que falar é mano aí os vídeos que eu não tô mais nada de moto eu não falo mais eu tô tentando ganhar um patrocínio de pilotagem aqui de graça aqui então é isso aí rapaziada até o próximo vídeo ae ae gore gore leta onde já Tchau